Salve, rapaziada! Storming na área pra trazer um vídeo pra vocês hoje, você não pode perder de forma alguma, um vídeo do Illuvium, onde eu lancei uma iniciativa minha por conta própria, colocando dinheiro meu pra ver se a gente consegue fomentar essa comunidade BR, beleza? Então já deixa aquele seu like, aquele seu comentário do que você achou, e é vídeo bem breve, bem rápido, objetivo, acompanha até o final, senão você vai estar perdendo, tá? Galera, todo mundo sabe, eu lancei um vídeo ali no passado falando que o Illuvium tá lançando no dia 28 agora, o modo arena, pra quem não sabe o que é, eu vou deixar uma gameplayzinha rolando Então nós já sabemos que o jogo não se trata só desse modo arena, existe um mundo aberto, onde você voa, captura todas as criaturas, tem uma infinidade de coisas pra você fazer Assim como também existem as lands e tudo mais, mas eu não vou entrar no mérito muito do ecossistema do Illuvium, porque é um projeto gigantesco, muita gente já viu É aquele token que bateu 1.800 dólares, foi pro bear market, caiu tudo, mas eles estão lançando agora o modo pvp, o modo arena, que é o modo ranqueado Que provavelmente todo esse ecossistema gire ao redor dele, beleza? É sobre isso que eu quis trazer pra vocês, eu olhando o jogo, achando o jogo animal, vendo que não tinha quase ninguém falando dele no Brasil E olhar a comunidade americana, e vi um negócio insano Os caras tão hypadaço com o jogo, tão lançando torneios, tão colocando o próprio dinheiro deles, a comunidade, pra fazer os torneios Ah, porque Storm não vai pagar? Ah, esse beta pessoal, eles estão abrindo só pra testar o jogo, eles não vão vender nada Todo mundo vai ter acesso a todas as criaturas, a todas as cartas, montar o seu deck Ou seja, a empresa não vai te vender nada, e você também não vai ganhar nada Porque o jogo oficial, com o ecossistema todo, ele sai no começo do ano, se eu não me engano, janeiro, tá? Então por enquanto eles estão testando, balanceando tudo Qual que é a sacada aqui? Eu com essa minha brisa agora, de BR, de gringo Falei, cara, por que os caras tão tão hypados, já tão criando um torneio com o próprio dinheiro O que que eu vou fazer, pessoal? Eu resolvi lançar pra vocês um torneio do Illuvium com o meu dinheiro Então procurei um pessoal da Riot, que faz torneios pra Riot, que faz ferramentas e tudo E acho que eu vou conseguir colocar o dinheiro que eu tinha pra comprar uma Lend em premiação pra vocês Ah, Storm é muito dinheiro? Não, pessoal, eu tinha dois mil reais pra comprar uma Lend É muito, é muito pra mim hoje E sei que pra muitos de vocês é uma grana considerável E distribuir ali numa leaderboard de um torneio nosso, da comunidade BR Que eu estarei organizando do Illuvium Então, dessa vez, nenhum gringo maluco pode falar que a gente tá pampando jogo nenhum Porque eu não tenho parceria com a empresa Eu não tô fazendo nada Eu só vejo a comunidade americana fazendo uma iniciativa bacana Eu quero replicar pra vocês, pra gente crescer cada vez mais isso De Valmiart, Serói, todos os influenciadores podem ajudar a agregar nisso Pra gente fazer um trabalho legal com vocês, jogadores Já que o jogo não vai pagar nada por enquanto, que é o beta Não tem por que a gente simplesmente ignorar um projeto que foi tão aguardado na Web3 Então, tô fazendo de coração pra vocês Espero que vocês gostem dessa iniciativa No próximo vídeo eu trarei o que você precisa fazer pra se registrar no torneio e tudo Mas todo mundo vai poder jogar no dia 28 Aprender o jogo Eu pretendo fazer o torneio uma semana depois Provavelmente pra dar um tempinho pra galera jogar, tá bom? Tudo que você precisa fazer é clicar no link lá embaixo Se registrar no site do Illuvium Pra você já garantir a sua conta aqui E clicar aqui em aguardar o jogo, registrar-se para o beta E também ir aqui na Epic Games E colocar o wishlist no Illuvium, beleza? Uma vez feito isso, dia 28 seu acesso será liberado E você poderá treinar rápido pra jogar o campeonato que nós faremos com uma premiação bacaninha Eu vou tentar atrás de mais dinheiro Mas acho difícil algum maluco aí querer botar grana junto comigo nessa Mas eu vou tentar, prometo pra vocês de coração No meu Discord também Eu já tô segregando as salas Pra quem quiser jogar junto nesse beta Entrar lá Chat onde fala das builds, dos metas Pra galera conversar Se entender Pra treinarem realmente esses dias pro campeonato Que eu acho que é uma iniciativa bem bacana E que se a galera lá fora faz A gente tem que começar a trabalhar junto aqui pra fazer também Beleza? Então clica lá embaixo Entra no meu Discord Já deixa registrado aqui Que no próximo vídeo já é um vídeo pra você se inscrever no campeonato Beleza? Então vou atrás aqui de construir tudo isso Por isso que eu tomei a way das lives Mas vai valer a pena, eu tenho certeza Um abraço pessoal Um beijão do Storming Conto com vocês aí Fiquem com Deus